Olha isso aí. ...nosco aqui no Conexão Globo News nesta quarta-feira, dia 29 de maio. Dia de ressaca, de choque de realidade. O governo Lula tomou uma surra ontem no Congresso Nacional. Câmara e Senado avaliavam vetos dele e de seu antecessor, Jair Bolsonaro. E aí um resumo. O que o governo queria manter caiu. E o que ele queria derrubar ficou de pé. O governo está decaindo rapidamente. E Haddad não tem mais coelho pra tirar da cartola. Pessoal, já que ela falou de ressaca, me lembrou aquele vídeo, né? Bora acordar, Naime? Bora, levanta dessa cama, ô pingulso. Deve estar achando que o Alvorada é MBB, né? Deve estar achando que está de estadia aqui. O sistema te elegeu, mas vai trabalhar. Bora, levanta. Brasil, caos. Esse velho pingulso de 60 anos caducando e dormindo numa hora dessa, ô Janja. Ajuda o Brasil, Janja. Faz seu papel de cuidadora direito. Bora levantar esse velho da cama, dar os remédios dele, cuidar do Brasil. Porque não pode deixar esse velho sozinho, não. Semana passada foi lá no Rio Grande do Sul. Foi lá ver como é que está a situação. Chegou lá esse velho falando de Grêmio e Inter. Falando de futebol na tragédia. Você não deu os remédios dele, Janja. Essa bosta não sabe nem o que está fazendo. Foi deixar ele participar de uma coletiva com o governador do Rio Grande do Sul. Essa bosta começou a rir no meio da coletiva. No meio de uma tragédia começou a rir na entrevista, Janja. Esse velho desgra... Aqui, ó, o desgraçado. Vai ter pinga, ó. Você não gosta? Cheira? Ó, então levanta. Janja, segura aí. Não consegue nem levantar da cama. Segura, Janja. Primeira vez que eu vejo recusando a cachaça, hein. Tá velho já, gente? Sem pressa pra mais nada, não. Isso é só pra fazer a gente passar vergonha. Esse velho desgraçado. Olha aqui, ó. Demônio. Ó. Dinheiro. Aí você... Ó, aí gostou. Você é safado, gente. Você é safado. Roubou mais de 20 anos no Brasil. Ó. É euro, velho. É porque a Passapano Lima disse que o Brasil acordou com ressaca. Ô, Passapano Lima, quem acordou com ressaca foram os esquerdistas que encheram a cara na noite anterior, porque foram derrotados. Já a direita, de repente, até acordou com ressaca, mas uma ressaca de felicidade, né? Porque o mundo da bebida é assim, né? Você bebe quando perde, porque tá triste, e você bebe quando ganha, quando tá muito feliz. Então, se tem alguém da direita de ressaca, é uma ressaca de felicidade. Deixa eu ver se eu encontro ele de novo aqui, porque eu mostrei ele pra você. Ah, é esse aqui. Lembra que eu mostrei esse vídeo pra você? É verdade. O governo tá no século XXI, então é um governo de centro-direita, virou um governo de centro-direita, né? E o que é muito melhor do que um governo fascista, é melhor um governo de centro-direita, eu acho... É, fascista é a mãe dele, né? A mãe dele deve ser fascista, deve ser a dona fascista. Cara, fascista deve ser o nome da mãe do esquerdista, né? Porque não é possível. Eles sempre falam de fascista, fascista. Deve ser a dona fascista, deve ser a mãe deles. Porque as pessoas não sabem o que é fascismo. Eles não têm a menor ideia do que é fascismo. Então, todo mundo que eles discordam com eles, chamam de fascismo. E aqui, eu quero botar, parar aqui, e quero explicar pra você uma coisa que... Deixa eu ver se eu encontro esse vídeo, um vídeo até interessante. Bom, se eu o encontrar, né? Se eu o encontrar. Eu acho que é esse vídeo aqui. Ó, em 1943, a direção do sistema, a direção que foi dada pra gente, pra os comunistas nos Estados Unidos... Ó, esse vídeo aqui é importantíssimo. Me lembre pra que eu jogue no grupo do WhatsApp pra que você o tenha. Então, em 19... Olha só isso aqui. Em 1943, as diretrizes que foram dadas para os comunistas nos Estados Unidos, elas foram... Headquarters to all communists in the United States. Então, foi distribuída pra todos o quartel-general dos comunistas nos Estados Unidos. Quando alguns opositores se tornam irritantes demais, quando a oposição se torna irritante demais... Quer dizer, rotuá-los, coloque nome deles. Crie nomes pra eles. Então, quando você tem a direita crescendo, você tem o conservadorismo atrapalhando, o que que você faz? Você vai e cria rótulo para essa pessoa. Você tem um Bolsonaro que quer salvar o Brasil? Você tem um Bolsonaro que quer rasgar essa podridão dentro de Brasília? Você tem um Bolsonaro que quer tirar os ratos de dentro de Brasília? Então, o que que você faz? Você tem que rotular o Bolsonaro com algum desses nomes. As fascist or nazi. Chama ele de fascista, chama ele de nazistas ou antissemitistas E use o prestígio dos antissemitas Ou de fascistas, ou de todos esses lixos que existem Para desacreditá-los. Por que que a mídia sempre fala extrema-direita? Por que que o Lula sempre fala extrema-direita? Por que que todos os boçais esquerdistas sempre falam fascistas? Porque isso é método. Isso não é ignorante. Isso é método. É estratégico. Isso aí é as diretrizes do comunista. Vocês botem um leibo nessas pessoas. Vocês chamem essas pessoas de nome Para que eles possam perder a credibilidade. Na mente do público, Se você constantemente ficar associando eles com esses nomes Quer dizer, esses nomes que já tem um cheiro ruim, Esses nomes que já são ruins, Essa associação, depois de muita repetição, Vai tornar-se fato. Na mente do povo. Aqui você vê um exemplo, por exemplo, uma branquela aqui, Dizendo fascista, 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 E quando se pergunta a ela, Eu sei que ele não é fascista, Mas se a gente chamar ele de fascista, É mais para levar a comunidade para falar a mesma coisa. Eu nem sei qual é a definição exata do que quer dizer fascista. Entendeu? Então, esse negócio da esquerdista Sempre chamar a gente de extrema-direita, Fascista, nazista, futebolista, E tem o apoio da mídia que pertence ao Lula, É estratégico. Isso aí foram diretrizes da União Soviética, Dos comunistas soviéticos, Que mandaram para os Estados Unidos, Mandaram para o Brasil, Você sabe que o Foro de São Paulo, Nos anos 1990, foi criado, Exatamente para isso. Então você tem que entender esse jogo. Isso aqui é método. Muitas das vezes a esquerda faz coisas que são métodos, A gente pensa que é um erro, A gente pensa que é burrice, Não é burrice, é método. Se eles chamarem o Bolsonaro de genocida todos os dias, Muitas pessoas começam a acreditar Que o Bolsonaro é genocida. Ainda que não tenha nada, Não tem nem como você dizer que o Bolsonaro é genocida. Mas não importa. Se você repetir aquilo milhares de vezes, As pessoas começam a acreditar. Continuando. Enfim, eu não gostaria, Mas quem sou eu? Mas eu acho que o Lula não deveria se candidatar em 2026. Olha. Já deu. Mas a questão é... Como é que é? O Lula o quê? É essa parte que eu queria botar para você. Enfim, eu não gostaria, Mas quem sou eu? Mas eu acho que o Lula não deveria se candidatar em 2026. Já deu. O Corcassio... Mas a questão é... A gente não derrotou o bolsonarismo pela figura dele? Também pela figura dele. E aí, sem ele em 2026? Os caras estão aí. Os caras estão aí, mas eu acho... Eu temo. Mas eu acho que a figura dele já não tem mais a força para conter. É difícil dizer isso, até porque você é xingado. Nossa, eu estou até vendo a empreender. Então, aqui você vê o Willizinho dizendo que Lula já era... Morreu, esqueceram de enterrar. Lula não deve vir para 2026, acabou. Aí, hoje... Amém, ontem, desculpa. Saiu essa matéria aqui. ...do PT já começa... Espera aí, ó. ...mas uma parte do PT já começa a trabalhar com a ideia de que o presidente Lula pode, sim, ficar fora da eleição de 2026. Com a economia custando a reagir e a popularidade do governo em baixa, essa turma acha que Lula pode preferir encerrar a carreira a correr o risco de sair derrotado das urnas. Claro que tudo vai depender de como estiver o cenário quando a gente chegar mais perto da eleição. E o seu sucessor já está escolhido. O favorito, como a gente sabe, é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Porra, tá de sacanagem, mano. Porra, Fernando Haddad, porra, tá de sacanagem. Para com isso. Porra, mano. Então, você vê, o que eu quis mostrar para você é que essas coisas que são faladas assim na mídia, porque você sabe que a Globo, CNN, a grande mídia, eles escutam do Lula. O Lula dá dinheiro para eles e eles falam aquilo que o Lula quer, o papagaio do Lula. A mídia hoje é papagaio do Lula, são as prostitutas do sistema. Então, o que acontece? A prostituta do sistema, ela começa a falar umas coisas e você pensa assim, peraí, 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 peraí. O Jean Wyllys falou isso. Um grupo de WhatsApp falou isso. Agora, a mídia falou a mesma coisa. Você começa a ver muitas pessoas falar a mesma coisa. Então, não pode ser que isso tudo seja mentira. Então, a gente começa a entender, como nós falávamos até ontem, qual é a visão. O Lula, ele quer vir para 2026. Qual é as possibilidades? Possibilidades é, o Lula pode ser impeachment. É uma possibilidade remota, mas existe a possibilidade. O Lula pode andar de helicóptero, já viu, pode acontecer isso. Pode acontecer. O Lula pode vir para a reeleição 2026, pode acontecer. O Lula pode chegar a 2026 tão arrebentado que ele desista, inventa que está doente, não pode participar porque ele tem medo de perder, porque é um narcisista. Você sabe que os narcisistas não podem perder porque eles pensam que são deuses. Então, existem essas possibilidades, né? Mas agora, e é uma coisa que você pode fazer uma análise. Realmente, o Lula chega em 2026 querendo entrar. Aí você mostra que ele não tem a menor chance de ganhar, o Lula não vai querer entrar numa briga dessa e ser envergonhado. O que o Lula vai tentar dizer é o seguinte, é que o Lula vai desistir, vai dizer que está doentinho, ou ele vai dizer que é o seguinte, olha, eu só voltei para a política para salvar o Brasil do genocida, do fascista, do fascista Bolsonaro. Agora que eu salvei o Brasil, eu quero sair da política e deixar para vocês. E tentar sair como um ídolo, né? Porque você sabe que o petista é fanático, eles são fanáticos ao Lula, eles pensam que Lula é Deus. Então, eles vão fazer essa... Vai sair na glória. Isso pode ser uma jogada do Lula. Sair na glória. Imagina você. Ele olha as pesquisas e está sendo estuprado. Ele fala, cara, não vai dar, mano. Eles vão me rasgar, né? Eles vão me rasgar nessa eleição. Então, fica difícil. Então, o que eu posso fazer? Eu invento uma historinha, não vou participar das eleições. Por quê? Porque eu não quero mais entrar na política. Eu entrei na política só para tirar o fascista, a mãe do petista, para tirar a dona fascista. Eu tiro a dona fascista, a dona fascista está fora do jogo, agora eu me retiro da política, o herói que salvou o Brasil, salvou o Brasil, salvou a democracia, aquela babaquice toda que a gente escuta. Então, existe essa possibilidade, ela está aí, e nós precisamos entender que isso existe. É um dos pontos que nós precisamos observar. Porque o que está acontecendo é que o governo Lula está derretendo. As brigas estão em todos os lados. O próprio Globo já não tem mais como passar tanto pano. Passa pano, passa, 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 passa. Chega uma hora que a Globo diz, olha, estamos acordando de ressaca. O que assume, né? Que a Passapano Lima, ela assume que acordou de ressaca porque é muito tristinha, porque o Lula foi derrotado. O Lula levou porrada de todos os lados. Então, é muito interessante a gente ver esse jogo. Então, é um jogo que a gente começa a ver. Agora, a pessoa que fala assim, Fábio, mas eu acho que Lula vai ser impeachment em 2024. Pessoal, 2024 não tem como Lula ser impeachment em 2024. Então, vocês têm que entender isso. Você quer, o querer não é poder. Você pode querer o que você quiser. 2024 não tem como Lula ser impeachment em 2024. Não tem tempo. Eu tento explicar isso várias vezes. Sempre quando pergunto, as pessoas falam Lula vai ser impeachment em 2024. Aí você parece um papagaio. Cara, eu sei que tem youtubers aí dizendo que Lula vai ser impeachment em 2024. Eu sei disso. Mas, pessoal, não existe essa possibilidade, pessoal. 2024 não existe essa possibilidade. Eu sempre falei pra vocês que, na minha opinião, a probabilidade maior é que Lula vai tentar vir em 2026. Ou ele vem como candidato em 2026, ou ele desiste em 2026. Essa é a maior probabilidade. A probabilidade menor é o impeachment. Mas, mesmo o impeachment, a única chance do impeachment, a janela que existe é em 2025. É no finalzinho de 2025. É a única chance. 2024 não tem possibilidade de impeachment. Porque o processo de impeachment é demorado. Então, ainda que nós formos a ruas agora e a gente faz uma manifestação, milhões de pessoas à rua, não tem tempo para que Lula seja impeachment em 2024. Entendeu? Então, não é que você quer ou não quer. É impossível. É tipo você plantar um pé de manga e querer que dê manga uma semana depois. Não dá. Não é porque o pé de manga não foi bem plantado. Não é que o pé de manga não foi... Não, é porque tem o tempo. O tempo para aquela árvore crescer e dar frutos. E a mesma coisa o impeachment. O impeachment não acontece em... Cara, está faltando seis meses para terminar o ano. E lembrando a você que é ano de eleição. Todos esses políticos vão estar preocupados com a eleição. Então, ninguém vai estar nem trabalhando. Então, a gente precisa entender isso, tá? Então, não caia nessa narrativa de que ah, o impeachment vai ser agora. Não, não vai ser agora, tá bom? Não vai ser agora. Aí, olha só um vídeo que eu encontrei, pessoal. Que ele é muito interessante, né? Olha esse vídeo aqui, né? Quem te viu, quem te vê. Olha isso aqui. Se eu fosse uma feminista de esquerda, eu teria vergonha de sair por aí escrevendo hashtags em favor desse homem que é misógino e machista e já demonstrou isso em várias ocasiões. Só para ler. Pessoal, a pergunta, né? Quem será que ela está falando? Hã? Quem você acha que ela está falando? Cara, a Verinha. A Verinha. A Verinha. Ah, meu Deus. Rapaz, é por isso que eles odeiam tanto a rede social, cara. Porque as pessoas resgataram esse vídeo que esse vídeo já tinha sumido, né? Então, vamos ver de novo. Olha aí, olha. Olha a Verinha falando aí, pessoal. Se eu fosse uma feminista de esquerda, eu teria vergonha de sair por aí escrevendo hashtags em favor desse homem que é misógino e machista e já demonstrou isso em várias ocasiões. Só para lembrar, quando falou sobre a ministra do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, ele falou num daqueles grampos, vamos ver se ela tem grelo duro. Até isso, as feministas conseguiram defender. Quando falou da Clara Ante, que é uma assessora que tem por ele uma fidelidade quase religiosa, ele diz, coitada da Clara Ante, entrou um monte de PF na casa dela, ela achou, puxa, está entrando o homem aqui. Mas não, era só busca e apreensão. Ele falou isso de uma das principais assessoras dele. Ele fez um comício em cima do caixão da mulher, num velório, falando horas sobre si mesmo e não sobre ela. E ontem ele chegou ao ápice da misoginia e do machismo ao atribuir à mulher morta que não pode se defender responsabilidades por um negócio pra lá de nebuloso, sobre o qual ele é réu. Então, se eu fosse uma feminista, eu partiria para o empoderamento e diria, chega, não vou mais defender esse homem que não tem respeito nenhum pelas mulheres em geral e pela própria mulher em particular. Meu Deus, né, pessoal? Rapaz, quem é essa tal de Vera Magalhães antes e depois? Inacreditável! Como as pessoas mudam, pessoal! Como as pessoas mudam, hein? É uma coisa assim... Cara, quem te viu, quem te vê. Mas ela não é a única, né? Nós já vimos vários desses que era uma coisa e hoje é outra, né? Uma coisa assim... Cara, nebuloso. Cara, quase botou o Lula na cadeia aqui. Quase colocou o Lula na cadeia. É uma coisa assim nebulosa. É uma coisa nebulosa. Quase colocou o Lula na cadeia.